Sou esperança Eu e você Nada pode ser mais forte que esse laço Eu e você Tá difícil, eu sei, mas tudo isso vai passar E nada, nada vai nos separar Porque a vida pede mais amor Eu e você Porque a vida pede mais amor Eu e você Eu e você Vacina no braço, comida no prato A nossa luta é pela vida de todos Gente é pra brilhar, gente é pra ser feliz São 41 anos lutando ao lado do nosso povo Por amor a este país Tá tudo muito difícil, não é? E quem comanda não quer nos deixar sonhar Mas a gente é feito de sonho E é sonhando que vencemos Juntos, como sempre estivemos Você e eu Eu e você Essa canção é uma homenagem sentida do partido dos trabalhadores Aos milhares de brasileiros e brasileiros e brasileiros que perderam suas vidas e seus amores Na maior tragédia humanitária da nossa história Que aos milhões que resistem, sobrevivem e lutam na certeza de que somos o partido da esperança e que todos juntos vamos prevalecer O que a vida pede mais amor Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você